Vamos passear depois do tiroteio Vamos dançar num cemitério de automóveis Colher as flores que nascerem no asfalto Vamos todo mundo em tudo que se possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do polo petroquímico Voltar pra casa num navio fantasma Vamos todo mundo em quem pode faltar Falta calor, a gente esquenta E se ficar pequeno, a gente aumenta Mas se não for possível, a gente tenta Vamos velejar no mar de lama Se faltar o vento, a gente inventa Vamos remar contra a corrente Desafinado com os conteúdos Eu tô fora voodoo, ranço baixo astral Eu não vou perder meu tempo brincando de ser mal Eu não vou viver pra sempre nem morrer a toda hora Feito rasgos, pré-fabricados Num novo velho blue jeans Morte anunciada, direitos autorais Pela TV acaba, uma baleia acaba de nascer Nascer, pode ser uma passagem violento O futuro se impõe, o passado não se aguenta Nascer, pode ser uma passagem violento O futuro se impõe, o passado não se aguenta Nascer, pode ser uma passagem violento Ou você pode ser uma passagem violento Legenda Adriana Zanotto